Bom dia. Primeiramente, bom dia. Veja só, eu vim aqui para poder retificar esse mal-entendido que aconteceu aí ontem. E a história aconteceu da seguinte forma. Em momento algum o ônibus faltou combustível, em momento algum o ônibus foi abastecido, e em momento algum, que é o principal, eu pedi para que fizessem arrecadação de dinheiro. Só que teve uma aluna que, ao ver o painel do ônibus com a luz de combustível acesa, se precipitou, achando que poderia ficar no meio da estrada, e acabou fazendo por conta dela essa arrecadação. Eu disse a ela que em momento algum eu ia pegar dinheiro, como não peguei. E mais cedo, antes de ir, o diretor tinha afirmado para mim que dava para a gente ir e voltar, como realmente aconteceu. Então, essas notícias que foram divulgadas, foram divulgadas de forma errada, são inverdades. Em momento algum o ônibus foi abastecido, em momento algum ele faltou combustível, e o principal, em momento algum eu peguei dinheiro de alguém. Inclusive, o dinheiro que foi arrecadado foi devolvido. A própria aluna que recebeu fez questão de devolver. E, então é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.